Fala meus amigos, olha só gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado dessa mudinha que eu fiz aqui né, no galho do pé de limão Olha só aqui, cheio de limãozinho, tá vendo? Deixa eu botar mais pra cá, que tá mais claro aqui Aqui eu cheio de limãozinho, aí eu cortei aqui né, tirei a casca do galho, botei essa garrafa, botei terra E faz mais de um mês que eu fiz isso né, tava sem tempo de vir Vou mostrar pra vocês agora Aqui eu tourei aqui embaixo, já que eu tava sem a faga pra cortar na hora Aí eu tourei Olha só Eu vou agora tirar isso aqui ó Hoje eu tô sozinho aqui pra gravar Bora ver como ficou o enraizamento né Tô sozinho aqui pra gravar Aí, tá complicado Com a mão só né Pra fazer tudo Deixa eu tirar aqui Vou forçar aqui Pronto Saiu Olha só Não tem muita raiz Mas enraizou, tá vendo? Olha só aqui ó Como enraizou Tá vendo? Não é muita Mas chegou a enraizar É a primeira vez que eu faço isso Aí eu vou tá mostrando pra vocês Como é que faz? Aqui ó As florzinhas Tem uns frutos pequenos, tá vendo? A gente vai só cortar aqui embaixo Eu raspei aqui ó A casca, tirei a casca Coloquei a garrafa cortada Coloquei a terra Aí ele cicatrizou aqui E enraizou Eu vou cortar aqui Pra poder fazer a plantação Lá no sítio né Lembrando pra vocês que a gente não tá botando mais vídeo Porque A gente tá no Recife ainda né Na cidade A gente não veio morar aqui ainda Mas às vezes é complicado pra vir pra cá Mas eu vou tá mostrando pra vocês Como é que a gente faz Aí A risca bonita, tá vendo? A gente vai mostrar A gente vai mostrar aqui O resultado da Da mudinha que a gente fez aqui No galho de limão Faz um mês né Faz um mês Um mês que a gente fez aqui A gente vai arrancar Mostrar aí Hoje eu vou tá filmando aqui Ele que vai mostrar aí Que se enraizou ou não né Aí ele vai Mostrar aí Aí tu pode cortar aí embaixo Deixa eu mostrar pra vocês como é aqui ó Né Que a gente pegou Botou papel higiênico Feito ensinado nesse daqui Foi com papel higiênico A gente molhou A gente Quando descascou aqui o galho A gente botou babosa Depois botou papel úmido E passou a fita Ele vai cortar aí Pode cortar aí Pra gente ver se enraizou ou não Pode cortar Cortar aí embaixo Vamos ver se esse daqui Deu certo né Porque o outro É mais fácil Como todo mundo faz Com uma garrafa pet É mais fácil É só tirar a fita aí Não é bom apertar muito E não tá raiz não Se tiver raiz aí Pra não Não quebrar Bora ver aqui o resultado O galho tá verdinho O galho tá verdinho né O galho tá verdinho Tinha até limão Tinha limão Eu tirei de manhã Ele tirou limão aí Tem limão grande Ali tem mais limão Ainda tem mais limão No pé Se o galho tá verde Se o galho tá verde Tem uma boa chance De ter dado certo né Se tiver alguma raiz Tiver alguma raiz né Bora ver Esse aí do papel higiênico Eu não conhecia ainda não Eu vi o pessoal fazendo Resolvi fazer Se tiver pelo menos um pouquinho De raiz Vai dar certo Esse aí é o plástico Que a gente enrolou Com o plástico também Pra manter sempre molhado Se quiser torar a fita Pode torar Fica mais fácil De desenrolar né Eu vou precisar dela Vai? Vou Ela não vai colar mais não Cola? Mas Só pra amarrar Agora quando for fazer Eu acho melhor fazer Com o da garrafa É mais fácil de fazer A gente já viu que deu certo Com o da garrafa Peraí Pronto Pronto Agora eu tirei o papel aí Parece que deu certo Tive alguma raizinha Esse aqui não tem raiz Esse aqui não tem raiz não né Não tem alguma Esse aqui não está mostrando Nenhuma raiz nele Aí eu vou mostrar pra vocês Aí eu vou mostrar pra vocês o outro Como foi diferente O outro mostrou a raiz A gente vai ali agora nos outros né Pra ver Vamos lá De cheiro Olha o Valto Dois pés lindos ali também É Ali na frente tem mais Ali é Tudo pimenta Vamos lá Vamos lá Vamos ver os outros ali Eu acho que o da garrafa O da garrafa deu mais certo Não foi? E é mais fácil É que lá tinha terra Com terra é mais fácil Só vou ter o corteito aqui hoje Uhum Isso não serve pra nada Estava acompanhando aí Eu tenho a capinha Olha Olha o boi ali Viseiro Olha aí Pronto gente A gente está chegando aqui agora No outro pé do limão né Aí está na Bahia É bom tu fazer dela também Pega esses galinhos aqui de baixo Está vendo? Aqui Aí vem aqui Raspa ele Raspa aqui ao redor Pelo menos um dois dedos assim A raspada Um dois dedos Raspa Depois encaixa a garrafa E enche de terra dentro Raspa É Um pedaço da garrafa Tu vai cortar a garrafa Um pedaço da garrafa Garrafa de Garrafa pet mesmo Uma caixa de dois litros De Guaraná Mas está tão grosso Tão fino Mas vai ficar dentro Aí você tampa o buraco embaixo Para a terra não descer Vamos ver o pé do limão Agora que aqui está rindo E chega nele né Mas não chega no nome de jazil A gente fez uns três aqui A gente vai chegar Vai amassar o mar Cada limão Deus maravilhoso Está aí? Vou mostrar aí o limão O limão ficou por baixo do galho aqui Olha a coisa linda Aqui Ó Lindo Lindo Deus maravilhoso O limão Dá Deus mesmo Que faz essa suia Aqui teve uns que a gente fez com Com papel também Teve uns que a gente fez com Terra Aqui Isso aqui é com papel Vamos ver isso aqui Tirar o mato da frente Olha a batuta Aí tem o outro ali Pronto Bora ver isso aí Posso? Pode cortar aí Que está meio escuro Não vai dar para ver não Só daqui a pouco se põe Aqui Está do mesmo jeito Agora vamos ver como é que está Doura aí para ver Esse daí eu não confiei muito nele Aqui não Aqui o da terra deu certo O outro não enraizou É o outro plantar para ele se pega Agora esse daí Tira aí O papel já está solto mesmo Ele Olha Como foi que eu fiz Eu cortei ele aqui Raspei todinho E Só que ele não enraizou Mas assim que se faz Raspa todinho Bota a garrafa aqui Enche de terra E A garrafa vai vir até aqui só? Até aqui é Aí enche de terra até aqui assim Cobrindo isso aqui Ele vai enraizar Agora vamos ver os outros aí Vamos ver os outros Parece que a gente fez um aqui com terra também Não foi? A gente não fez três aqui Não foi? Eu não lembro Tira esse de cima logo Saindo aqui ó Não é? Eu sei É não É capim, capim Eita Deus maravilhoso Bora ver aí Tira aí que a gente vai mostrar O resultado Olha Um limão Um limão É tem um limão embaixo aqui né Mas vamos ver aí A gente vai mostrar o que deu certo Ou o que não deu certo Se eu não me engano Tem a outra aqui Na terra A gente vai procurar Eu lembro que eu fiz três aqui A gente botou até terra Dali do Cercado Foi aí Do mesmo jeito Ele cicatrizou Mas não enraizou Pode botar aí que eu vou plantar lá Uma garrafa Ó gente Tem o limão aqui O limão que eu teria aqui Foi açúcar A gente agora vai fazer E mostrar pra vocês Como é que eu fiz né Como é que eu fiz Essa mudinha aqui Que deu certo Eu não sei se é É Alborquia Ou Estarquia O nome Eu não sei Mas Eu vou dar uma pesquisada aqui E colocar pra vocês Na capa O nome certinho É porque também Eu nunca tinha feito isso né Fiz agora E vi que deu certo Aí eu vou estar compartilhando Com vocês Ele foi ali pegar a garrafa E aqui está o pé de laranja Bahia E ali O pé de laranja mesmo É Essas terras do capim Pronto Vem aí Ó pessoal Aqui eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que a gente faz A gente vai mostrar aí Vem se está mostrando aí A garrafa Tá A garrafa A gente vai pegar aqui a garrafa Vai fazer um corte nela Aqui até embaixo Vou cortar até embaixo Acho que é pra encaixar o galho aqui É a segunda vez que eu faço né Vou estar mostrando pra vocês Desse jeito aqui deu certo Com o papel não deu não né Deu não Viu o pessoal fazendo com o papel Mas não deu certo não Mas quando tu vi Se tinha raiz O de papel Tinha mas Não sei se é verdade Nem É só Parece dois meus pais né É Coloca na enxada Aqui na enxada Boa ideia Cortou Cortou Até aqui embaixo Vem cá mostrar Pode fazer aqui No pé de laranja Laranja é essa? Bahia Bahia Já tirei um galinho Que tinha aqui Que ia atrapalhar Aqui ó Posta aqui de perto Tá vendo aqui gente? Se não der pra ver É por causa aqui Da sombra Eu vou Rodar aqui ó Com a faca Ele tá rodando Pessoal a faca Todinho aqui ó Vou decascar aqui Os dois dedos Debaixo Agora aqui em cima Vou decascar aqui ó Tá vendo? Tá até embaixo Tá decascando mesmo Tá decascando mesmo Deixa eu ver Tá tudo decascado aqui Aqui Tá vendo como é que tá? Tá mostrando aí certinho Tá Aqui gente Como é que tá aqui Os dois dedos Aí eu vou pegar isso aqui ó Abrir aqui Vou encaixar isso aqui dentro Aqui Um cachorro Aí eu vou amarrar Deixa eu pegar aqui no cachorro Só pra ele não se abrir Só pra ele não se abrir Só pra ele não se abrir Tem muito segredo não Eu vou arreio aqui Aí eu vou pegar a terra Daqui do chão mesmo Qualquer terra Ele pegou a terra aqui ó É só encher aqui agora Pegar mais Pronto Aqui já foi o jeito que eu fiz gente E deu certo Tá vendo? Tá vendo? O jeito que eu fiz Deu certo aqui ó Aí agora é só Molhar um pouco E como tá chovendo direto Vai tá sempre molhando né? Mas mesmo assim Quando tu vim Que não tiver molhado Tu bota uma vinha aí Tá bom Aí A gente vai ver o resultado Aí gente Foi dessa forma que a gente fez Muito prático E deu certo Aqui o pé de laranja Bahia Se Deus quiser Dar certo né Vai ter mais uma mudinha De laranja Bahia Não é? É verdade Deus maravilhoso É gente Esse foi o vídeo de hoje né Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau